Música Pois é pessoal, de volta do nosso intervalo, mais uma vez agora com a cantora Viviane Miranda Para você que perdeu o bloco anterior, nós batemos um papinho, Viviane falou um pouco dos bastidores do programa Raul Gil Ela foi finalista do programa em 2004, ficando entre as oitavas finalistas do programa E se tornou uma das caloras mais famosas do programa Raul Gil Viviane, você que agora em 2017 já lança o seu primeiro CD Então, mas como que é Viviane, cantar à noite, essa vida de cantora? Realmente é difícil a vida de artista? É, é difícil, é muito difícil e hoje, infelizmente, tem muita gente que está querendo cantar Inventa de cantar, inventa de tocar, e aí às vezes vai lá e cobra um valor muito insignificante E nós somos profissionais, já trabalhamos há anos, há anos e anos aí na luta Muitas vezes a gente não consegue fechar um trabalho por causa disso, né? A gente estuda, a gente tem equipamento caro, a gente se dedica, então, e tem fora a experiência de 10, 15 anos, né? Então, está difícil, não está fácil não Você canta, você tem seus músicos, né? Que seguem também Hoje a sua agenda está lotada, a gente teve... nós conversamos agora nos bastidores, né? Com o dono da casa, e ele já disse que para o mês que vem já não tem mais agenda Ainda conversamos com o seu esposo, né? O Marcelo, que cuida da sua agenda, que é o seu empresário Daqui a três meses a sua agenda realmente está lotada É, eu estou com a agenda bem apertada mesmo Às vezes eu tenho vontade de fugir Porque, às vezes dá vontade de ficar no final de semana em casa, curtindo a filha e tal, né? Mas eu, assim, eu amo cantar, amo o que eu faço E está no sangue, está na alma, está em tudo, né? Bacana, Vivi, olha só Você que foi uma das oitavas finalistas do programa Raul Gil Se tornou uma das caloras mais famosas Como que era, assim, o assédio dos fãs na rua? Porque você entrava todo final de semana, né? Nos lares brasileiros, então as pessoas já estavam ali habituadas a te ver Porque você ficou dez meses no ar, né? Como que era esse assédio na época? Eu não soube lidar com isso no início Porque eu ia na padaria, ficava três horas na padaria Ia na farmácia Então eu comecei a ficar me sentindo meio sufocado Depois eu aprendi a lidar com isso Porque, no fundo, no fundo a gente quer isso mesmo, né? Quer ser reconhecido, quer que a galera fale mesmo Mas, no início foi difícil, mas depois eu acostumei Hoje, né, o assédio é um pouco menor Porque você não está mais ao ar no programa e tudo Mas, mesmo assim, eu achei bacana As pessoas te reconhecem Você para pra tirar foto Dá autógrafos, né? Você é sempre assim no dia a dia? Sim, sim, sim Eu tava em São Paulo no metrô E a mulher me chamou Pediu pra tirar foto Foi muito legal Eu gosto, eu acho legal É claro que, às vezes, as pessoas me cumprimentam Eu conheço a pessoa de onde? Não sei Eu cumprimento todo mundo Quem falar comigo eu tô dando oi, tchau Mas não vem à mente, por exemplo, que você é uma artista Que as pessoas estão te reconhecendo Às vezes eu esqueço Tô indo no shopping pagar uma conta É Viviane, dona de casa, estudante, mãe de família Esqueço às vezes Vivi, você tem contato ainda com alguns colegas Que foram seus concorrentes Como que é o relacionamento com os colegas? Tenho, tenho Tenho contato com o Rick Valley Tenho contato com a Nani Quem mais? Acho que só Acho que só Os dois assim que eu mais tenho contato Da época também o Rick Também teve projeção nacional Continua aí tocando Além dele, tem mais alguns outros Que tiveram oportunidade de continuar na estrada De fazer sucesso Eu não sei Porque eu perdi o contato mesmo Não sei Eu sei que o Rick, a Nani continua A Andréia Boris também continua Agora o resto eu já não sei Tem muito tempo também E hoje Vivi Pra quem quiser te contratar Marcelo inclusive já deu o telefone de contato Realmente você viaja o Brasil todo Você e a sua equipe Pra tocar em casas noturnas Barzinhos Aniversários Velórios Então Bom Instagram Viviane Underline Cantora Facebook.com.br Cantora Viviane Miranda Telefone 27 9 9873 8837 9 9873 8837 Bacana Mas olha só Eu não posso finalizar essa entrevista Sem antes Saber de você Com certeza Nesses 10 meses De Raul Gil Teve alguma situação Assim Que você Passou por saia justa No programa Conta um pouquinho Pra gente Foram várias Mas uma Saia justa Que eu passei Foi que eu tive uma inflamação Na garganta Horrível Fiquei mal Tava muito mal E eu tive que cantar Aí eu Foi difícil pra mim Porque Eu tremia toda Eu ficava nervosa Mas consegui passar Foi uma das saias justas Que eu passei Uma outra Nossa Essa É babado Me deu branco Na música Eu fui tentar gravar Música Dez vezes Cara Nossa Mesmo assim Eu consegui cantar Não sei porquê Eu ia lá Cantava uma parte da música Esquecia Voltava Dez vezes Aconteceu isso Foi um mico que eu paguei Agora É verdade Ou é mentira É a produção Ou é o próprio candidato Que escolhe as músicas Não Eles sugerem Mas É o candidato Que escolhe as músicas As vezes Eu não queria cantar Uma determinada música Porque na época Eu tinha um empresário E ele Meio que falava Você tem que cantar Essa música Aí eu acabava cantando Mas não era o que eu queria Entendeu Mas é isso Então você já chegava Em São Paulo Já com a produção Já com a música Já definida Já Já Eu chegava com a música definida Com playback e tal Você tinha uma semana Só pra ensaiar Decorar toda a música Chegar lá e fazer o show Na verdade Eu chegava na terça Já tinha alguém me pegando Pra fazer o show Fazia show terça Quarta, quinta, sexta e sábado E nesse meio tempo Eu tinha que escolher a música Ensaiar a música Fazer o playback E ir pra São Paulo No domingo Pra gravar na segunda Era bem corrido Gente Vivi Por hoje é só Nós vamos ficar por aqui Foi um prazer te rever Eu que agradeço De coração Gente, muito obrigada Eu tô atrapalhando ele Não deixa ele falar Mas eu que agradeço Pelo carinho Por essa entrevista Maravilhosa Eu tenho que agradecer Que Deus possa estar iluminando Cada vez mais seus caminhos Manda um beijão pra Débora Beijo pra toda a equipe Da Lente Do programa da Lente E não deixe de assistir Galera Viviane Miranda E a Alta Carvalho É isso aí Então nós vamos ficando por aqui Débora Brasil É com você Com mais um momento De reflexão Tem momentos na nossa vida Que as dificuldades vêm E nós queremos Desistir Mas a semente de mostarda Ela é bem pequena E se nós tivermos fé E se nós tivermos fé Como essa semente Nós podemos Orar O impulso de clamar De Jesus Porque ele pode fazer todas as coisas Deus é no nome de Jesus E agradecer em nome de Jesus Jesus abençoe E aí 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 E aí